Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, sendo que sábado e domingo a gente dá uma folga aqui para o pessoal, o pessoal fica, principalmente o apresentador fica, não, não, o apresentador está muito folgado nessa segunda parte, porque o João Custódio está aqui para responder as perguntas, trazer as perguntas para vocês. Lembrando que as perguntas podem ser feitas através do telefone, através do e-mail que vocês mandam aqui para a gente, já está aí na tela, e também através do nosso WhatsApp, que também está aí na tela. Vocês perguntam e nós respondemos. Hoje nós vamos tratar de direito imobiliário. Eu vou tratar aqui de direito imobiliário com o doutor Daniel Escalona. Tudo bem, doutor? Como tem passado o senhor? Olá, Machado. Olá, telespectadores da TVE. É um prazer imenso, mais uma vez, estarmos aqui no Programa Consumidor em Pauta, esclarecendo as dúvidas aí dos nossos telespectadores. É uma honra para mim estar aqui. A honra é toda nossa, doutor. Por isso que nós estamos aqui há mais de 20 anos fazendo com que esse programa seja levado ao ar. A primeira pergunta é de um anônimo. Ele diz o seguinte, em agosto de 2023, comprei um apartamento. O mesmo não estava quitado junto a Caixa Econômica Federal, no valor total de R$ 400 mil. Paguei 50% no ato da compra e os outros 50% seriam após a quitação do saldo devedor. Tudo consta no contrato de compra e venda. E daí, doutor, o que se diz para o anônimo lá? Então, o nosso anônimo, ele narra na pergunta que, apesar de ter pago os 50% do ajuste do preço, o vendedor não teria, então, honrado o compromisso, portanto, não teria quitado o financiamento junto a Caixa e há notícias de que o financiamento está em atraso. E aí, há, obviamente, uma preocupação muito grande dele em saber como é que fica a situação dele neste caso. Realmente, a situação é delicada. Porque, no momento em que o financiamento fica em atraso, a Caixa imediatamente vai executar esta alienação fiduciária e ele corre um risco grande de perder o imóvel. Mas ele tem, por outro lado, a retenção de um valor significativo, ou seja, 50% do saldo a pagar R$ 400 mil, teria pago, em média, R$ 200 mil, teria R$ 200 mil ainda em haver a pagar para o vendedor. Resta saber se esses R$ 200 mil restantes quitam o financiamento ou não. Se quitar o financiamento, esse é o caminho que ele deve adotar. Quita o financiamento e depois entra com a adjudicação do imóvel em face do cumprimento do contrato para registrar este imóvel em seu nome. O grande problema aí, Machado, é que a Caixa não reconhece essa pessoa como legítima para fazer esse pagamento. Ela quer que o mutuário receba esse boleto para quitação e que o mutuário é que receba também o termo de quitação. E aí, de posse desse termo de quitação, a pessoa fica alijada do direito de efetuar a escritura. Então, quase que invariavelmente, nesses casos, ele deve buscar o judiciário para se garantir. No caso, uma ação contra o vendedor, uma ação de obrigação de fazer para que ele cumpra ou ele não cumprindo, ele utilizando-se desse saldo a pagar kit, este financiamento, mediante a adjudicação do imóvel para ele. Então, invariavelmente, nesses casos, isso acaba parando no judiciário, porque administrativamente não há solução. O que normalmente se faz nestes casos é uma promessa de compra e venda, que é o caso dele, associada a uma procuração pública do vendedor, otorgando poderes ao comprador para representá-lo perante a Caixa. Ele não deve ter feito isso, por isso ele está enfrentando esse problema. Se tivesse feito, ele estaria legitimado perante a Caixa para representar o vendedor, portanto, requerer o boleto para quitação, quitar o imóvel, receber o termo de quitação e depois, sim, adjudicar o imóvel em juízo. Mas é bastante delicado. Recomendo que ele procure um profissional aí da área do direito para fazer valer e resguardar, até porque ele pagou uma quantia significativa, mais de 50% do valor do imóvel. Mas a solução é essa, ele tem que buscar a utilização desse saldo a pagar para quitar o financiamento e ver-se livre do risco. A próxima pergunta é de uma anônima. Tenho um imóvel alugado através de uma imobiliária. O inquilino me procurou para comprar o apartamento. Caso façamos o negócio, como devo proceder com a imobiliária para encerrar o contrato de locação? Tenho que pagar a comissão de intermediação? Pergunta anônima. Então, veja, é preciso analisar também em que estágio está esse contrato de locação, se num estágio inicial ou não. Também há de se observar se a imobiliária exerceu alguma ação efetiva ao anunciar este imóvel para venda e locação, ou se o trabalho contratado pela imobiliária foi só a locação em si. Em sendo isso, e não havendo a intermediação da imobiliária, como ele diz, a imobiliária não participa da negociação, não haverá intermediação por corretagem. Não haverá aí a chamada corretagem, portanto, ele não deve explicação para a imobiliária. Agora, se ele deu autorização prévia e a imobiliária, então, apresentou esse inquilino para ele como um inquilino candidato à locação, mas com possível interesse em compra futura, aí, neste caso, será devido o comissionamento para a imobiliária. É preciso entender um pouquinho melhor o cenário desse caso, desse nosso telespectador anônimo. A pergunta número 3 é da dona Maria. E a dona Maria diz o seguinte. Minha família adquiriu um imóvel há 50 anos, apartamento com área comum de uso privativo, pois o acesso se dá somente pelo nosso apartamento. Passados 45 anos, a nova síndica, aliada com uma arquiteta, sob a alegação de elaborar uma PPCI, disse que nossas áreas são irregulares. Elas são irregulares mesmo, doutor? Não, Machado, não são irregulares. São áreas de uso comum, de uso privativo, aliás, não de uso comum, de uso privativo. Aquelas chamadas áreas, normalmente, em apartamentos térreos, onde o acesso só é feito pela unidade habitacional. Portanto, é quase que uma extensão do apartamento. Agora, é preciso entender a situação do PPCI, porque as regras mudaram. Ela disse que esse apartamento adquiriu há 50 anos. Então, de lá para cá, muita coisa aconteceu, especialmente em função do acontecimento da Boate Kiss. As regras do Corpo de Bombeiros, dos municípios, elas foram alteradas para garantir mais segurança aos usuários. Então, é preciso ver que tipo de reforma está sendo exigida para a concessão do PPCI, não é? E se, de fato, isso afeta ela ou não. Quanto ao custo, o PPCI é uma responsabilidade do condomínio. Portanto, ele é dividido entre todos os condomínios, não apenas em relação àqueles apartamentos térreos ou que dispõem desta área de uso privativo. Nem poderia ser cobrado só destes moradores. É uma responsabilidade do condomínio. Portanto, deve ser rateada entre todos os moradores, não só entre os moradores do andar térreo, por exemplo. A próxima pergunta é de um anônimo. Estou com três parcelas em atraso no condomínio. Tenho como parcelar essas três parcelas? Pergunta o anônimo. Então, os débitos condominiais podem sim ser parcelados administrativamente junto à administradora do condomínio. Se não há administradora, se é o síndico que faz a arrecadação, então, diretamente com o síndico. Agora, é importante deixar claro para esse nosso telespectador. Não existe uma lei que obrigue o condomínio a parcelar. Isso é uma prerrogativa da administração do condomínio. Evidentemente que a prática diz o bom senso. As pessoas muitas vezes perdem o emprego, se atrapalham ou por qualquer outra razão deixam de pagar o condomínio e acabam acumulando uma, duas, três parcelas, como é o caso desse nosso telespectador. Pode sim parcelar, procure a administração do condomínio e com certeza haverá uma condição de pagamento. Paga uma atual e uma atrasada, uma atual e uma atrasada, até por em dia, ou parcela esse débito num prazo mais alongado e passa a pagar a cota mensal regularmente no vencimento, mais o parcelamento. É possível parcelar, mas quero deixar claro, não existe uma lei que obrigue o condomínio a fazer isso. O condomínio pode perfeitamente exigir o pagamento integral. Não há obrigatoriedade da administração do condomínio em parcelar os débitos. Ah, não há uma obrigatoriedade do condomínio? Não, eu atrasei, ah, você é obrigado a parcelar o meu débito. Não, não sou obrigado a parcelar nada. Se eu sou o administrador do condomínio, não. Eu vou fazer como um gesto de boa vontade, como uma compreensão pelas dificuldades que o devedor passou, mas não há obrigatoriedade legal para impor o parcelamento. Isso não. Doutor Daniel Scaloni está tratando aqui de direito imobiliário e eu vou seguir com o programa logo após o nosso intervalo. Vou fazer agora um pequeno intervalo. É só o tempo do senhor tomar um gole d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta ao programa O Consumidor em Pauta e hoje estou tratando de direito imobiliário. Estou conversando aqui com o doutor Daniel Scaloni, que está respondendo a todas as perguntas que vocês nos mandam aqui. Aliás, as perguntas podem ser mandadas para o nosso WhatsApp, que está aí na tela, ou então através do nosso e-mail, que também chegam aqui. Todas as perguntas que chegarem aqui serão respondidas, umas com mais demora, outras com menos demora e as coisas aqui vão acontecendo. Doutor Daniel, a próxima pergunta é da dona Carmen. Estou comprando um imóvel por R$ 190 mil, mas o valor venal dele, segundo o corretor, é R$ 385 mil. Sobre qual valor terei de pagar o ITBI? Pergunta a dona Carmen. Excelente pergunta da dona Carmen. Essa é uma situação bastante recorrente lá no nosso escritório. Machado, inclusive, tem nos levado à adoção de várias demandas para discutir judicialmente essa questão. Habitualmente, as prefeituras procediam à avaliação e estabeleciam a base de cálculo para a cobrança do ITBI como sendo o valor venal, ou seja, aquele valor constante na planta genérica do município para fins de cobrança do IPTU. Mas, muitas vezes, o imóvel estava em estado avançado, de degradação, portanto, não tinha aquele valor de mercado. Então, não seria justo tributar um imóvel que necessita de uma ampla reforma e que está sendo comercializado por um valor abaixo da tabela constante, da tabela do município. Esse assunto acabou parando no STJ e, através do Recurso Especial 1937-821, foi pacificado esse Recurso Especial com repercussão geral. Portanto, a regra vale para todo o país. O limite de cobrança deve ser o valor atribuído pelo contribuinte. Então, se você está comprando um imóvel por um valor e a prefeitura diz que este imóvel vale mais, a regra agora, segundo o STJ, é o valor declarado pelo contribuinte. Cabe ao município comprovar, por uma série de meios, que aquele valor atribuído pelo contribuinte, ele não é correto, ele está sendo abusivo. Mas essa inversão agora é do município, até que o assunto seja definitivamente definido lá pelo STF. Neste Recurso Especial, o STJ pacificou a questão e o valor que deve ser utilizado como base para a cobrança do ITBI é o valor atribuído pelo contribuinte. Eu mesmo estou enfrentando um caso agora. O município de Porto Alegre avaliou um imóvel quatro vezes o valor que nós estamos pagando. Nós estamos pagando um valor quatro vezes menor, evidentemente, porque o imóvel está destruído. Não existe praticamente mais, nós vamos ter que reconstruir o imóvel. Então, não seria justo, né, Machado? Claro. O contribuinte pagar a reforma para reestabelecer e aí sim passar a pagar um imposto maior, porque o imóvel tem um valor maior, né, mas ele pagar antes já o imposto não seria justo, né. Então, a gente está com essa discussão com a Prefeitura de Porto Alegre, tenho certeza que haverá o reconhecimento dessa tese do STJ. O correto é esse, é cobrar pelo valor atribuído pelas partes, pelo comprador e pelo vendedor. Temos aqui a pergunta de uma anônima. Meu filho está comprando um apartamento pela Caixa Econômica Federal. Conforme eles, é preciso fazer um seguro do imóvel por três anos. Essa cobrança está correta, doutor? É o chamado seguro de danos físicos ao imóvel, né. Não há impedimento disso, né, Machado? Aliás, eu diria que isso até é uma vantagem para o mutuário, porque muitas vezes o imóvel, ele sofre problemas, né, e já não sei qual é a idade do imóvel que ele está adquirindo, mas muitas vezes a responsabilidade já não é mais do construtor, né, devido ao decurso do prazo. E este seguro de danos físicos cobrado pela Caixa, ele dá essa segurança de que ele não vai ter, caso detectado um vício oculto depois da compra, ele não vai perder o imóvel, né, por conta disso. Então, é legal sim, não há nenhum impedimento nesse sentido. Doutor Daniel, eu gostaria de lembrar a todos os telespectadores que amanhã, que o nosso telefone aqui fica à disposição de vocês. Fica também o nosso e-mail, que está aí na tela, que vão colocar agora já aí na tela, o nosso e-mail e o nosso WhatsApp, que são as maneiras mais fáceis de vocês chegarem aqui e perguntarem para o doutor Daniel. Vocês já viram que o doutor Daniel responde todas as perguntas com a maior facilidade do mundo, tá bem? A pergunta agora é do Max. Estava alugando um apartamento onde fiquei por cinco anos. Ao vencer o último contrato, decidi entregar o imóvel. E agora estou enfrentando problemas com a vistoria que fizeram. Ele quer saber, o Max, o que ele pode fazer, doutor Daniel? Então, Max, quando você alocou o imóvel, deve ter feito junto com o contrato de locação uma ficha de vistoria. Esse é o habitual quando se faz uma locação regularmente através de uma imobiliária, né? Nessa ficha de vistoria consta as condições em que você recebeu o imóvel. Então, portanto, tanto faz se houveram renovações futuras, né? Ah, o contrato era de um ano, renovei por mais um ano, renovei por mais um ano, decorreram-se cinco anos, como é o teu caso. Mas a devolução do imóvel deve respeitar as condições iniciais. Portanto, se o imóvel estava pintado com pintura, com tinta nova, por ocasião da entrega das chaves para você ao início da locação, você deve pintar o imóvel e entregar ao locador da mesma forma como você recebeu. Essa é a regra. Pouco importa o quanto tempo você permaneceu no imóvel. Claro que existe o desgaste por uso natural. Então, vamos lá. Tem lá um carpete no imóvel, né? Um piso que se degrada com o tempo. Isso é uso natural. Desgaste pelo uso natural. Isso você não vai precisar trocar. Mas as condições gerais do imóvel, o que você deve devolver ao locador, são aquelas constantes na vistoria inicial. A pergunta agora é de um anônimo. E o anônimo quer saber o seguinte, doutor Daniel. Fiquei inadimplente por algum tempo em relação ao condomínio. Fiz acordo e estou colocando tudo em dia. Quero participar das assembleias e votar, mas estou sendo impedido pelo síndico. Ele pode fazer isso, doutor Daniel? Não. Em tese, não, né, Machado? Veja, é preciso entender também de que forma foi feito isso. Se houve uma formalização deste acordo por escrito, onde ele se comprometeu a pagar e ele vem honrando o acordo, tecnicamente ele estaria em dia e não poderia ser impedido de participar das assembleias. Agora, não, não houve um acordo formal, as cotas estão em aberto e eu fiz um acordo verbal e estou só pagando uma atrasada e uma atual. Ele continua inadimplente. Enquanto não formalizar, enquanto não houver uma novação desta dívida, através do acordo, então, formal, ele vai lá, assina um termo de confissão de dívida, reconhece o débito, parcela, e a partir do momento do pagamento da primeira parcela, ele tecnicamente está em dia, portanto, poderá participar das assembleias. Não tendo feito isso, ele está inadimplente e aí, neste caso, sim, ele não pode participar. Então, é importante formalizar os acordos. A pergunta agora é do Lucas. E o Lucas diz o seguinte, comprei um imóvel antes de fazer a escritura. O vendedor faleceu. E agora o que faço? Vou perder tudo que já investi? Pergunta ao Lucas. Não, Lucas, não vai perder, não. Claro que você terá aí um caminho, talvez, um pouco mais demorado para receber essa escritura. A sucessão deste vendedor, os filhos, a esposa, enfim, poderão abrir o inventário, arrolar este seu contrato de compra e venda e o juiz determinará a expedição de um alvará para que a inventariante outorgue a escritura para você, se você já tiver, evidentemente, quitado o preço total. Se não, quita nos autos do processo de inventário, igual será expedido o alvará e você receberá a sua escritura pelos sucessores. Vamos supor que o sucessor não queira fazer isso ou não abra o inventário. Você pode abrir o inventário, tratar exclusivamente do seu imóvel, neste processo de inventário, e resolver a tua situação. Claro que você vai precisar de um advogado para fazer isso, mas não há, tecnicamente, um risco muito grande de você perder o imóvel. Agora, eu recomendo que faça a regularização o mais rápido possível, porque as pessoas vão falecendo, veja que o vendedor já faleceu, daqui a pouco o filho do vendedor falece ou a esposa, cada vez fica mais difícil a tua situação. Então, procure resolver. Não é difícil, você não vai perder o investimento, mas é necessário que você adote as medidas que tenham que ser feitas, que, no caso, são essas. Ou abre o inventário e recebe essa escritura. Em última análise, não sendo feito isso, você poderá comprovar o pagamento em juízo e pedir a adjudicação deste imóvel. O juiz vai determinar que ele seja transferido para você. Então, são dois ou três caminhos que você tem, juridicamente, para resolver a situação. Mas recomendo que faça. Não deixe ficar assim, né? Doutor Daniel Scalona, tive um prazer muito grande em conversar com o senhor aqui para tratar de direito imobiliário. O senhor respondeu a todas as perguntas com a facilidade que sempre teve. Lembrando a vocês que amanhã eu estaria de volta aqui para apresentar mais um Consumidor em Pauta. Muito obrigado e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado. Obrigado.